querido e amado irmão e irmã bom dia hoje é sexta-feira dia vinte e oito de abril de dois mil e dezessete estamos na segunda semana do tempo pascal o evangelho de hoje está em João capítulo seis versículo do um ao quinze um evangelho rico teologicamente falando o evangélico teológico cristológico onde trata-se do pão da vida do pão que alimenta que é o próprio Cristo a centralidade do evangelho é essa poderíamos aqui reportar o antigo testamento o pão dado a Moisés no deserto o maná que alimentava um povo famito um povo peregrino mas meus irmãos e irmãs já em se tratando dessa desse fato do antigo testamento acontecido lá no livro do êxodo narrado a nós nas sagradas escrituras o povo de deus era um povo seleto um povo de israel conduzido por Moisés para aquele povo o maná foi distribuído aqui no novo testamento nós já podemos perceber algo diferente nós podemos perceber um povo misto uma grande quantidade de pessoas o evangelho chega a dizer que é uma multidão na narrativa o evangelho começa dizendo que Jesus atravessou para a região de Tiberias e subindo lá as montanhas sentou-se com seu discípulo e viu uma grande multidão que vinha até ele e a multidão veio até Jesus Jesus realizou cura porque o encontro com Jesus deve provocar primeiro a cura e a cura está aí ligada a questão do perdão dos pecados depois Jesus alimenta da palavra de Deus Jesus Jesus fala Jesus prega Jesus compara ao reino dos céus e agora Jesus percebe a necessidade de alimentar também fisicamente aquelas pessoas Jesus vai perguntar para Filipe Jesus vai dizer onde compramos pão para que estes possam comer como comprar pão para uma multidão milhares de pessoas Jesus não era nenhum tolo ele sabia que não haveria dinheiro capaz de comprar tantos pães para aquela gente pelo menos da parte dele e essa é a resposta de Filipe Filipe diz nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um um pedacinho de nada veja Filipe está falando de um impossível bastaria uma grande soma de dinheiro e aqui Filipe levanta a possibilidade de uma grande soma ainda não bastar traz para nós meus irmãos e irmãs que a nossa fome enquanto pessoas humanas não tem dinheiro que sacie muitas vezes nós vamos querendo saciar nossa fome nos bens que acumulamos nos cargos que conquistamos nas coisas e aí Filipe diz dinheiro não bastaria para nos alimentar é interessante que um dos discípulos André irmão de Simão Pedro disse está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes mas o que é isso para tanta gente aquele menino meus irmãos e irmãs trazia com ele aquela quantidade de pão e de peixe tão pequena cinco pães e dois peixes aquele menino poderia ter ido embora o Jesus ainda poderia ter pego e ter dito não guarda esses pãezinhos aqui para a gente vamos dispersar o povo e depois a gente come esses pães e esses peixes se alimenta só eu e vocês Jesus e os discípulos não é assim que a gente faz não é desse modo que nós agimos nas nossas pastorais não é desse modo que nós agimos na nossa igreja não é nesse modo que nós agimos no nosso trabalho não é dessa forma que agimos na nossa casa garantimos o que é dos nossos nossos e deixamos outros de fora sim ou não é assim que temos vivido é assim que temos pautado nossas vidas nós colocamos os famitos os necessitados nas nossas mentes nos nossos corações Jesus não deixou ninguém de fora quantas pessoas temos nós deixado de fora fazemos nossas festas para quem pode pagar quem não pode fica de fora não se alimenta não participa oh meus irmãos e irmãs como estamos longe de sermos cristãos de fato pensamos só em arrecadar fundos acumular bens ganhar dinheiro jesus aqui vai dispersar o dinheiro e atitude de jesus é acolher o menor aquele menino é o sinal do despojamento aquela criança é o sinal da ingenuidade cinco pães e dois peixinhos jesus diz fazia as pessoas sentassem organiza as pessoas a organização tomou os pães deu graças distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes e depois que todos se fartaram jesus mandou juntar os pedaços que sopraram que sobraram e se encheram doze cestos meus irmãos quantas sobras de alimento quantas sobras nas nossas casas falta na casa dos outros a vista desse sinal diz o evangelho as pessoas exclamavam ele é verdadeiramente o profeta aquele que deve vir ao mundo e o evangelho termina dizendo que quando jesus percebeu que queria levar para proclamar o rei jesus novamente se retirou-se sozinho para a montanha jesus não permitiu idolatria jesus não permitiu sucesso e fama para si mesmo hoje nós vimos um mundo buscando sucesso e fama as pessoas cada dia mais buscando o engrandecimento próprio jesus meus irmãos e irmãs nos ensina a buscarmos o engrandecimento de deus que esse dia de hoje meus irmãos e irmãs recorremos a jesus o pão da vida o pão descido do céu que ele venha saciar nossa fome e sede de amor de justiça de comunhão de fraternidade que o senhor possa saciar sem nenhuma paga sem nenhum dinheiro as nossas misérias as nossas situações o nosso cansaço que possamos meus irmãos assentar-se diante do senhor receber de suas mãos o alimento salutar para nossas vidas e tenhamos um dia abençoado e santo cheio da sua graça e do seu amor daquele que é o deus verdadeiro o senhor dos senhores o pai o filho e o espírito santo amém